na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Direto da redação de O Tempo em Brasília, a gente conversa com o Ricardo Corrêa, editor chefe de O Tempo na capital federal. Ricardo, ótima tarde pra você. Ótima tarde, Luciano, a todos os ouvintes, um prazer mais uma vez estar com vocês por aí. Ô, Ricardo, aqui na abertura, eu falei de dois assuntos que a gente vai tratar aqui, mas antes da gente falar nesses dois assuntos, a população já tá esperando esse início do governo há muito tempo, hein, Ricardo? O presidente falou que vai começar de fato, que tem a parte burocrática, mas a população já tava esperando há mais tempo, né? É, não, eu acho até que foi um recado, depois do Lira ter dito que eh o governo ainda não tinha base, né? E aí ele encontrou com o Lira ontem e aí veio com essa de, olha, até agora a gente tava aqui montando ainda ministério, fazendo composição, de certa forma, deu até uma cutucadinha nos ministros ao dizer que teve gente que demorou um mês, um mês e meio pra montar o ministério, eh e aquela história de que no Brasil tudo começa depois do carnaval, né? Pelo visto o governo começou bem depois do carnaval, né? É verdade. Ô Ricardo, vamos falar então desse acordo, né? Que foi selado entre o governo federal e os estados, né? Um acordo de vinte e seis bilhões e novecentos milhões de reais pra compensar as perdas do ICMS, a gente lembra que houve aquela limitação da alíquota do ICMS, os estados perderam a arrecadação, cobravam essa, esse repasse, né? Eh essa compensação e hoje chegou-se a esse acordo ou foi anunciado esse acordo. Exatamente, pra gente recapitular a história toda, quando houve aquela retirada de impostos da gasolina, né? Como você disse, essa limitação aí dos impostos eh em energia, né? E combustíveis eh foi apresentado uma situação no congresso em que havia essa compensação, o congresso aprovou essa compensação, o presidente na época de Jair Bolsonaro vetou essa compensação, o congresso derrubou esse veto e os estados desde aquela época ficaram cobrando inclusive vários deles na justiça pra ter de volta esse dinheiro porque eles dizem basicamente que estava sendo feita uma cortesia com o chapéu dos outros, né? Que o governo cortou de alguma maneira os recursos que eram eh dos estados e que essa compensação deveria ser feita, né? Como em outros momentos da nossa história como a lei Candir também aconteceu. E havia essa disputa ah no 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 Supremo Tribunal Federal no caso de vários estados e hoje o governo e os estados anunciaram um acordo, né? Os vinte e sete eh entes federativos eh toparam fazer esse acordo em torno dos vinte e seis vírgula nove bilhões. Então basicamente o governo está se comprometendo a pagar essa diferença de vinte e seis vírgula nove bilhões até dois mil e vinte e seis. Essa cobrança eh essa devolução de dinheiro, vamos dizer assim, se dá de várias formas porque alguns estados já tinham conseguido na justiça eh o direito a essa recomposição. Há estados inclusive que receberam mais do que eh por meio de decisões judiciais do que esses vinte e seis eh vírgula nove bilhões eh né? Do que a parte que lhe cabe desses vinte e seis vírgula nove bilhões e aí vai ter que ser negociado de alguma maneira, mas a a os estados que não que ainda tem crédito a receber vão receber ao longo aí dos próximos anos, né? Então alguns recebem, outros vão ter abatimento na dívida ativa, vai ser mais ou menos por aí, Ricardo? Isso, exatamente. Eh quem já tinha conseguido eh obter aí de alguma forma esse esse ganho, né? Eh de certa forma eh agora vai receber menos e quem aí tem mais a receber vai receber mais. Pra ter uma um resumo geral da história de como é que ficou eh é o seguinte, desses vinte e seis vinte e seis, nove bilhões, nove bilhões já foram compensados através de liminares concedidas pelo STF, né? Pra que estados que deviam a União deixassem de pagar dívidas com a União. Então já foi compensado na dívida nove bilhões dos vinte e seis, nove bilhões. Caso, por exemplo, de Minas Gerais, né? O restante desse dinheiro agora, né? Esses vinte e seis vinte e seis, menos esses nove bilhões será abatido em parcelas da dívida com a União ou pago pela União é pra aqueles que não tem dívida até dois mil e vinte e seis. Pra quem tem dívida pra receber, pra quem tem compensação pra receber até cento e cinquenta milhões, estados que estão nessa condição, cinquenta por cento nesse ano, cinquenta por cento no ano que vem. Pros estados que tem entre cento e cinquenta milhões e quinhentos milhões, aí é um terço em dois mil e vinte e três e o restante em dois mil e vinte e quatro. E estados que tem acima de quinhentos milhões, vinte e cinco por cento nesse ano, cinquenta por cento no ano que vem e o restante e os outros vinte e cinco por cento em dois mil e vinte e cinco. E ainda há o caso de estados que tem regime de recuperação fiscal já assinado, né? O caso de Minas porque Minas não assinou ainda, né? É Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul. Neste caso, eles vão, tem um adicional de novecentos milhões que eles têm que receber em dois mil e vinte e seis. Então, esse é o cenário, né? Como eu disse, no caso de Minas Gerais, que já teve abatimento aí da dívida da União através de liminares, se houver alguma outra, algum outro recurso ainda pra compensar, ele será feito com abatimento de dívida, né? E não com repasse direto de dinheiro, já que a dívida da União de Minas com União é muito maior do que a dívida da União com Minas Gerais. Como foi costurado, né? E anunciado esse acordo, o que parece é que ficou de bom grado aí para os governadores, né? Ricardo? Ou vai ter gente chiando aí? Chiando sempre tem, né, Ricardo? É, não, foi um consenso porque eles perceberam que ou era isso ou era pior, né? Que talvez não tivesse acordo nenhum, tivesse que ficar discutindo judicialmente e aí demora pra receber, né? Vamos lembrar da lei Candia, que até hoje os estados ficaram nessa e perderam quase toda, quase tudo que tinham pra receber, né? Então, os estados queriam entre trinta e sete e quarenta e cinco bilhões, o governo anterior tinha feito a conta de dezoito, eles chegaram no patamar de vinte e seis vírgula nove, né? É, e os governadores vão ter que explicar como é que isso vai ser feito, porque vai ter muita gente nos estados cobrando os governadores achando que o dinheiro vai chegar, que vai encher o caixa e que aí pode se fazer muita coisa, então vai ter que explicar que é como se fosse uma dívida que você tem com o credor, por exemplo, num cartão de crédito e aí você vai deixar de pagar parte daquela dívida, daquela parcela, né Ricardo? Porque senão vai ter muita gente cobrando que votar com dinheiro em caixa, tem que fazer aquilo que foi prometido. É, e no caso de Minas Gerais, que já não pagava por outra liminar, né? Ou seja, a dívida tava acumulado com a União, é um dos, foi uma das coisas que fez com que o governo de Minas na última, nessa gestão do novo, conseguisse honrar os compromissos, foi uma decisão liminar que fez com que não pagasse a dívida com a União. Nesse caso específico, que a dívida de Minas já tinha crescido tanto com a União, pô, pela falta de pagamento mensal, vai fazer, não vai fazer muita diferença, né? Então, é isso, né? Não é que os estados estejam, é, tranquilos e com dinheiro em caixa, é apenas, como você disse, é, uma situação que não vai piorar ainda mais, né? É. Ô Ricardo, vamos voltar a falar da, da, do capítulo, é mais um capítulo da novela aí, da série das Joias das Arábias, que o Palácio do Planalto já encaminhou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos pra poder auxiliar nessas investigações aí, né, Ricardo? Exato, e assim, novas eh situações, né? Novidade sobre esse caso vão aparecer no eh todos os dias, né? E justamente pelo fato de que o governo atual não é o mesmo do governo anterior, ele também vai ter toda o toda boa vontade, vamos dizer assim, de repassar os documentos todos, né? Que podem complicar o governo de Bolsonaro. Uma das coisas, a grande novidade do dia, que chamou muita atenção, foi até publicado no no blog do jornalista Valdo Cruz, né? No, né? Que é jornalista Globo News, é o depoimento de uma servidora da Polícia Federal, que chamou muita atenção, porque ela disse o seguinte pros policiais, que ela recebeu orientações pra colocar aquelas joias como eh acervo pessoal de Bolsonaro, que pediram que ela fizesse isso antecipadamente, mesmo com as joias ainda estando apreendidas na receita eh e que eh depois ela inclusive entregou um áudio para a polícia eh foi orientado que ela pagasse todos os registros daquelas joias, já que não haviam conseguido tirar as joias lá da Receita Federal, o que derruba, né? A tese de que aquilo iria eh para eh desde o início havia tentativa de levar para o acervo público, não, aquilo também iria ah para o presidente Jair Bolsonaro, até porque não faria sentido que ele tivesse ficado com outro pacote que tinha coisas muito parecidas e não ficasse com ele. Se ele ficou com um pacote que tinha um relógio de luxo, por que que o outro pacote que tinha outro relógio de luxo eh ele concluiria que aquilo era da União? Obviamente não faz qualquer sentido ou a regra, você entende que a regra é que você pode ficar e aí você fica com tudo ou você entende que você não pode ficar como entende o TCU e aí deveria ser eh eh patrimônio da União, né? Então fica bem mais difícil a situação eh de defesa eh do ex-presidente neste caso. O ministro da Casa Civil Rui Costa falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai comentar esse assunto não, né Ricardo? É eu acho até que tá certo, né? Ele também não tem que se meter nessa história da opinião sobre esse assunto, né? Se nem os aliados do antigo presidente eh tão evitando falar disso, eu até fiz uma brincadeira no no eh no podcast que a gente tem os três sobre os três junto com o Guilherme e a Marina de que tá todo mundo na ideia do nada a declarar, né? Que foi justamente o que fez o militar ao chegar lá na aduana, né? Porque ele podia ir pelo corredor do nada a declarar, né? Ou seja, não tenho nada a declarar a receita ou eh tenho bens a declarar. Então tá todo mundo nessa do nada a declarar, porque tá todo mundo esperando primeiro ver até onde vai isso. Eu acho que se o Lula falasse qualquer coisa, ele reforçaria a tese eh de que é algo político, né? Que é uma disputa política, né? Eu acho que o ele não não tem motivo pra ele falar disso, né? Eu imagino, né? É acho que sim, do ponto de vista de comunicação não faria sentido, né? E aí já reforçando o convite pra você que tá acompanhando aqui o alerta super, super, pra você que tá ouvindo a rádio super neste momento, o podcast, o três sobre os três, tá lá no nosso portal, tempo ponto com ponto BR, também lá no nosso canal do YouTube, com Ricardo Correia, Guilherme Ibrahim e a Marina Schettini. Ricardo Correia, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no alerta super ótimo, ótimo final de semana, hein, Ricardo? Eu que agradeço, ótimo fim de semana pra todos vocês, um abraço, até semana que vem.